Olá, que coisa boa ter você aqui de novo. E aí, como passou o domingo? Como passou o seu dia hoje? Me conta aí quais foram os seus projetos, o que deu certo. Passeou, almoçou com a família, ficou parada em casa, foi pra igreja, o que você fez? E agora, se organizando pra descansar, nós voltamos com o devocional forte para mulheres poderosas e apaixonadas por Deus e pela vida, né? Precisamos, sim, ser apaixonadas pela vida. Precisamos, sim, amar a vida que o Senhor nos deu, né? E, olha só, de manhã, falamos sobre o amor de Deus no Café com Deus Pai. E agora, todo o amor de Deus. Que delícia, né? A gente dormir, acordar ouvindo sobre o amor de Deus e dormir ouvindo sobre o amor de Deus. Gente, isso é maravilhoso. Isso é perfeito. Olha, Deus não é homem para que minta. Números 23, 19. Muitas mulheres vivem debaixo da ideia de que seu destino está em suspenso até que se casem e recebam do homem, dos seus sonhos, a promessa de amor eterno. E, Jesus, em algum ponto, no meio do caminho, esquecemos que somos sonho de Deus. Então, não é o homem que vai te preencher. O que te preenche é Deus. Jesus, não precisamos esperar que o amor nos encontre. Ele já encontrou. Jesus nos amou primeiro. Mesmo assim, por séculos, as filhas de Eva têm clamado aos filhos de Adão Quando respondem, os filhos de Adão fazem declarações que não podem manter na esperança de que as filhas de Eva cumpram o desejo que eles não conseguem verbalizar. Ambas, as buscas estão fadadas ao fracasso porque somente Deus pode satisfazer esses desejos profundos em cada um de nós. Em seu excelente livro, Coração Selvagem, John Eldred partilha da decepção que os homens experimentam quando procuram satisfação no que ele chama de A Mulher do Cabelo Dourado. Eita, eu já quero ler esse livro, gente. Deixa eu colocar a minha música aqui. Já quero ler esse livro, já me interessei. Ah, mas as mulheres, será que nossa esperança não está deslocada quanto? Então será que nós, as mulheres, não estamos esperando ser amadas e cuidadas tanto quanto os homens, né? Por tempo demais, nós buscamos Adão para obter satisfação, mesmo estando ele fadado a nos desapontar. Adão era muito mais que um marido para Eva. De certa forma, ele era um tipo de pai, pois ela foi a única mulher nascida de homem. Ela foi enganada pela serpente a pecar e então ficou decepcionada com a escolha de Adão, assim como com a sua própria. Na verdade, nós queremos homens que extraiam suas forças de algo maior que nós. Não é culpa dos filhos de Adão, eles não conseguem nos dar as bênçãos que buscamos. E nós os amedrontamos, dando-lhes demasiado poder sobre a nossa alma. Devemos aprender que as bênçãos de que verdadeiramente precisamos só vêm de Deus. Devemos permitir que Deus nos dê um novo nome, pois não somos mais filhas de Eva, escondidas nas sombras, mas filhas de luz e promessa, noivas do Senhor. Ai gente, que declaração de amor, que coisa linda. Em nosso relacionamento com os homens, podemos encontrar amor, podemos encontrar companheirismo, podemos encontrar um parceiro para a vida, mas nunca encontraremos um salvador. Somente Jesus é o homem que não pode mentir, porque ele é a verdade. Gente, gente do céu, olha aquilo ali, olha isso, um gato fazendo bagunça. Meu Deus. Voltamos, gente. Voltamos. Então, olha só. Somente Jesus é o homem que não pode mentir, porque ele é a verdade. Ele é a verdade. Seu Espírito Santo está mais próximo do que o ar que respiramos. Em Jesus, nós somos resgatadas, protegidas, estimadas e feitas completas de maneiras só possíveis àquele que ama perfeitamente. Que coisa mais linda, né? Como é maravilhoso saber disso. Ai, Deus, é perfeito demais. Vamos orar? Então, vamos agradecer ao Senhor por esse momento maravilhoso. Agradecer a Ele por esse amor incondicional. Eu venho falando, né? Que não importa o que façamos, não importa o que falam da gente, o que façam. Então, nós somos amadas. Nós precisamos saber da nossa identidade, que somos filhas amadas do Pai, né? Então, vamos orar? Ora junto comigo neste momento. Senhor, Tu és a verdade que não pode mentir. Somente Tu podes fazer-me completa. Perdoa-me por dar a outro, além de Ti, tanto poder sobre a minha alma. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu te agradeço por esse amor, esse amor incondicional, Pai. Obrigada. Agora, enche o seu peito, enche o seu pulmão e vamos declarar juntas. Eu sou forte quando encontro minha completude em Deus e não nos homens. Aleluia. Glória a Deus. Esteja completa em Deus para dividir com alguém. Não busque ser preenchida por relacionamentos, como diz aqui. Nós, enquanto filhas de Eva, buscamos nos preencher nos filhos de Adão. Mas agora você já sabe que é filha de Deus. A sua completude, a sua plenitude deve estar em Deus. Quando você estiver plena, completa em Deus, você vai dividir com alguém. Amém? Glória a Deus. Deus te dê uma noite agradabilíssima na presença do Senhor. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Amanhã de manhã, no Café com Deus Pai, se Ele nos permitir. Vai. E aí Mãe de manhã Mãe de manhã